Compartilhamos conexões, evoluímos e multiplicamos o conhecimento a partir das nossas escolhas. Por isso, mude agora! A UNIT está conectada com o seu mundo e tem um modelo educacional em que você é protagonista. Os professores estão focados em propor experiências que te levam ao mercado de trabalho e você coloca a teoria em prática constantemente. Transfira o seu curso para a UNIT. Aqui, o conhecimento sempre estará ao seu alcance. Como os imprevistos não podem interromper o curso da sua vida, na UNIT você ganha um seguro educacional no ato da matrícula. Acesse unit.br barra transfira e venha estudar em uma instituição que é referência em qualidade. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias. UNIT. 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 UNIT.